Neste dia de mobilização nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti, quero dirigir uma palavra às famílias brasileiras. Tão importante quanto a ação do governo federal é a participação de cada cidadão e de cada cidadã em suas casas. Mais de dois terços dos criadores do mosquito transmissor do vírus Zika, da dengue e da chikungunya estão nas nossas casas e nos nossos apartamentos. Portanto, além de participar dessa campanha nacional, cada família deve fiscalizar o seu terreno, a sua rua, para garantir que o mosquito não possa nascer, prejudicando familiares e vizinhos. Neste momento, a responsabilidade nesta luta é de todos nós. E todos os espaços, sejam públicos ou particulares. Juntos, somos mais fortes e capazes de vencer esta guerra. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Um grande abraço. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro.